É outono, a natureza se renova. Desperte para essa nova estação. Permita a mudança. Faça com que todos os seus dias sejam de renovação. Deixe que os ventos carreguem para longe o que não te faz bem e aqueça o seu coração com mais amor e empatia. Rede Selinalta. Juntos em todas as estações.